Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Hoje é quarta-feira, metade da semana, 6 de abril de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI. Vamos ver como estão as principais bolsas ao redor do mundo, nosso caos-chefe índice bovesco e quais as maiores altas e baixas do dia. Mas, antes de começar, já deixa aquele like. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal, também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Hoje, mais um dia de aversão ao risco. O mundo todo ainda segue repercutindo aquelas imagens chocantes lá na Ucrânia e já estudando novas sanções contra a Rússia. Enfim, não tem o que negar o que a gente consegue ver por imagens. Então, os mercados seguem repercutindo, claro, repercutindo de modo negativo. E aqui do nosso lado também não está sendo diferente. Nesse momento, a gente tem a Alemanha caindo 2%, Milão 2,1%, Paris 2,2%. A única bolsa que está um pouquinho menos negativa, a bolsa de Londres, London Stock Exchange, caindo 0,4%. Lá nos Estados Unidos, a gente vê, nesse momento, Dow Jones caindo 0,7%. Nasdaq 100, que reúne as principais empresas de tecnologia, caindo 2,4%. E o S&P 500, 1,2%. E aqui no Brasil, agora dá para dizer que a gente começou, de fato, o nosso processo de correção. Segundo dia de queda, hoje é uma queda menor do que ontem, mas assim mesmo está caindo. Nesse momento, uma queda de 0,72%. Aqui embaixo, vocês estão vendo a linha de tendência de alta que eu tracei. Ou seja, IBOV continua em tendência de alta, porém tem muito espaço para corrigir. E lógico, essa situação toda dá um calor nas compras em curso, principalmente swing trade. E é natural essas posições irem uma a uma acionando os seus stops. Eu mesmo estava com algumas posições em aberto, consegui defender algumas outras, infelizmente não deu. E já tive várias saídas no dia de hoje. Bom, antes da gente começar, apesar do dia de queda, temos ações que estão subindo. Vamos dar uma olhadinha no S&P 500, depois a gente volta para cá. O S&P 500 segue no seu movimento de queda, movimento corretivo, nada mudou em relação a ontem. A gente tem um suporte em 4,412, que seria um objetivo de queda ou um objetivo de correção. Se chegar nele, parar por aí, voltar a subir, excelente. Está num ponto realmente muito bom para recuperar as forças. Por enquanto, viés de queda sem sinais de reversão de movimento. Voltando aqui para o Brasil, eu separei destaques positivos. São Martinho, 3A e Petróleo, Suzano, Vale e Minerva. E na ponta contrária, Banco Inter, LocalWeb, Melius, Fertilizantes Heringer e Americanas. Então vamos começar com São Martinho. Nesse momento, uma alta de 2,53%. Se a gente se desligasse do nosso caos chefe, do nosso índice Bovesa, olha que alta forte. A ação já tem fundo confirmado e pode estar se preparando para dar outra arrancada. Então, graficamente, essa daqui está em situação de compra com stop loss abaixo desse fundinho de 42,92. Stop loss em 42,90 e com baita caminho para se desenvolver. Porém, eu não acho oportuno abrir compra no momento em que os mercados como um todo estão numa situação de tanta apreensão, um sentimento mais negativo. Eu, pelo menos para o curto prazo, seguraria um pouco essas cumprinhas. Mas, de qualquer forma, ela está numa belíssima situação gráfica e querendo mesmo dar outra puxada. Segunda da lista, 3R Petróleo, nesse momento uma alta de 1,66%. 3R Petróleo já chegou na máxima do dia nessa resistência que a gente tinha comentado de 44,80. Ainda segue bem inflexionada para cima, mas por ser uma região de resistência, de repente pode fazer com que ela dê uma descansadinha. Cai um pouquinho, recupera as forças e volta a subir. De qualquer forma, 44,80 seria o primeiro objetivo de subida já concluído e o segundo, 49,98 ou se quiser arredondar, 50 reais. Suzano também subindo no dia de hoje 1,99%. Também o dólar também está em alta no dia de hoje, depois de vários dias de queda do dólar subindo um pouquinho, 0,82. Essa empresa tem a sua fonte de receitas, boa parte atrelada ao dólar. Então, isso também contribui para essa alta de hoje. De qualquer forma, foi uma baita correção que ela fez. Chegou aqui na linha de tendência de alta de médio prazo e aqui, de fato, se esperaria mesmo uma reação, pelo menos uma respirada. Para a swing trade, além do momento não ajudar, eu não arriscaria, mesmo chegando nesse ponto, porque essa correção em relação à subida anterior, ela foi exagerada. Quem conhece um pouquinho de retração de Fibonacci vai perceber que ela estourou tudo o que ela tinha que retrair. Todos os três pontos de 38, 50 e 62%. Então, isso pode significar, talvez, nesse momento, uma aliviada dessa queda mais forte, subir alguma coisa e depois voltar a precipitar. Será que ela está ensaiando uma reversão de tendência para baixo também? Então, não me animaria muito com esse repique no dia de hoje. Mas, claro, pela região é um ponto importante. Bom, a Vale também subindo 1,1% nesse pregão, 1,15% nesse momento, mas ela está numa situação de indefinição, com topos mais baixos aqui por cima e fundos mais altos aqui por baixo. Então, ela está dentro de um triângulo simétrico, está indefinida, mas ainda mantendo a tendência de alta principal de médio prazo. Então, no curto, curtíssimo, nada a fazer por enquanto, porém, para quem está posicionado ou querendo abrir uma posição com prazo maior, de repente, até, pode ser interessante. E a última da lista dos destaques positivos, ações da Minerva, código da ação BIF3. Nesse momento, uma alta discreta, mas ainda positiva, de 0,37%. A ação já subiu muito. Ontem, ela deixou aqui um sinalzinho, talvez um sinal de topo, conhecido como estrela cadente. Ainda está relutando um pouquinho em confirmar esse sinal, mas a ação está muito esticada. Então, é natural que, a qualquer momento, ela possa iniciar um processo de realização. Então, sugiro um pouquinho de atenção para quem estiver comprado, principalmente, com o horizonte temporal de curto, curtíssimo prazo. Mas ela está maravilhosa, está firme em tendência de alta e ainda bastante forte. Bom, na ponta contrária, a gente tem, literalmente, várias ações com quedas bastante expressivas, começando com o Banco Inter, mais de 8% de queda, 8,21%. O Banco Inter havia comentado com vocês recentemente, prossegue em tendência de baixo. Fez aqui um repique interessante, mas já começa a voltar novamente. Então, sugere, talvez, a continuidade dessa tendência. LocalWeb, que estava tentando confirmar esse W de remersão para alta, estava subindo bem. Tinha um objetivo curto da resistência de 11,22%, mas depois de dois dias de queda forte, reverte o viés para baixo e, nesse momento, ela está congestionada, sem tendência, entre 7,75% e 11,22%. Então, tem que romper um desses dois extremos para sair alguma coisa. Melhuz, caindo 7,58%, também sugere fim do repique. Até ensaiou, talvez, uma possibilidade de reversão de tendência para alta. Tinha uma resistência na região de 3,08%, que a gente havia comentado. Não conseguiu chegar nela, hoje já abriu com gap de baixa. Então, pelo jeito, por enquanto, permanece a tendência de baixa. E vamos ver se, mais para frente, sai algum sinal de melhora. Fertilizantes RERG, nesse momento, uma queda de 6,20%, devolvendo boa parte da alta de ontem, mas, assim mesmo, ainda está com crédito, porque ela subiu bastante forte nessas últimas duas semanas. Então, essa queda de hoje, não dá nem para dizer que o gás acabou. Tem condições de reagir e continuar a avançar. Isso aqui ainda não é sinal de toque. Mas, claro, se o Ibov começar a pesar de verdade, aí pode também começar a puxar um pouco para baixo. Mas, de qualquer forma, mesmo que ela comece a corrigir, ainda está bem. Começou a reverter tendência de baixa para alta, e, por enquanto, se prosseguir na correção, seria apenas uma realização normal dessa nova tendência de alta que ela iniciou. Finalmente, a gente tem Americanas, também uma queda mais forte de 5,43%. Chegou aqui nessa região de resistência importante. Infelizmente, não passou por ela. A região aqui de mais ou menos 35,79%. Nesse momento, reverte o viés para a queda. E isso coloca a Americanas numa situação de congestão. De 35,79% na parte superior até, aqui embaixo, 23,05%. Então, nada a fazer aí dentro. Bom, fico por aqui. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa situação Rússia e Ucrânia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E também participem desse grupo que eu criei voltado ao iniciante. Link na descrição do vídeo. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau.